O governo federal retoma o Mais Médicos para o Brasil com abertura de 15 mil novas vagas. Até o final de 2023 serão 28 mil profissionais fixados em todo o país, principalmente nas áreas de extrema pobreza. Com isso, mais de 96 milhões de brasileiros terão a garantia de atendimento médico na atenção primária à porta de entrada do SUS. O foco está em garantir a presença de médicos brasileiros no Mais Médicos, um incentivo aos profissionais do país. Se não houver quantitativo, teremos a opção de médicos brasileiros formados no exterior. E se ainda assim não tivermos os profissionais, optaremos por médicos estrangeiros. O nosso objetivo não é saber a nacionalidade do médico, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, meus queridos, eu faço a pergunta, porque é o seguinte, poderão participar dos editais profissionais brasileiros, intercambistas brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com o registro do Ministério da Saúde, o RMS. Além disso, o novo Mais Médico também não exigirá a revalidação do diploma para os estrangeiros, o que, segundo as entidades responsáveis, compromete a qualidade do atendimento à população. Edivaldo. Pois é, é importante destacar, me parece que o Mais Médico também vai alcançar enfermeiros e dentistas, né? Parece que vai alcançar isso também. Eu sou o defensor dessas medidas, porque médicos se concentram muito em grandes cidades, e quando você anda por aí, o interior do Paraná, pode ser a gente fala que a gente mora num estado muito rico, mas a verdade, lá do interior do Oeste, Sudoeste, é bem diferente das grandes cidades, né? Você tem uma necessidade de atendimento de médico, você não sai muito longe, né? Quando você vai aqui nas franjas da nossa cidade mesmo, de Maringá, você observa o quanto é importante ter esse atendimento primário. E aí, quando a pessoa é atendida lá no Alto do Solimões, o francês já esteve lá, quando você vai lá naquelas comunidades ribeirinhas, ali não tem a opção de você fazer grandes exames, você precisa de um atendimento básico, é aquela coisa muito simples, né? Hoje a medicina é muito voltada a exames, você senta na frente do médico, você sai dali com 20 exames para fazer. Agora, esse atendimento simples, que precisa ali dar um vermífo, o que é os grandes problemas que você tem nesse interior, você não é alcançado pela medicina tradicional. A maioria dos médicos, até, sei lá, com uma formação ou por opção, preferem ficar em áreas que não sejam remotas. E essa é uma alternativa, eu defendo. Teve o problema lá atrás com os cubanos, aquela demonizaram muito o modelo. Enfim, mas o modelo, ele é vitorioso, ele é um modelo bem-sucedido. E vamos torcer para que o modelo seja feito com sucesso dessa vez e não se demonize, né? Porque se fala nisso, mas aí já começa a história de cubano, que é um paizinho lá, ninguém mais se lembra. É um país que exporta comunismo, né? É lá que estão exportando comunismo ainda. Essa converseira, assim, essa narrativa criada pela direita, é quando a gente defende que as pessoas tenham saúde. E independente, eu quando vou atender médico, eu não pergunto a nacionalidade dele. Eu só quero que ele me atenda bem. Quando você quer que o projeto funcione? É, a gente não procura a nacionalidade do médico, mas quando a gente fala de validação do programa, isso aí não pode prejudicar ainda mais uma saúde que já é prejudicada, Diego? Eu acho que tem três ponderações, tentando ser bastante imparcial, o tanto quanto possível aqui. Três ponderações importantes. A primeira foi feita pelo Edivaldo e eu concordo, Edivaldo. Concordo que em alguns lugares não chegam médicos. Concordo que a justificativa e o planejamento que diz respeito, em primeiro momento, dar oportunidade para médicos brasileiros, não cumprindo-se ou não preenchendo-se as vagas, dar oportunidade para médicos estrangeiros, enfim, e assim avançando. Ok, esse é o primeiro ponto. Dois pontos que me preocupam profundamente. Respondendo à Kelly, sim, é um problema não termos o revalida. Afinal, quais são os critérios de avaliação? Nem todas as instituições têm, obviamente, a mesma qualidade. Às vezes você vai importar médicos e não cabe apenas colocar médicos. Concordo que temos que atender a população, mas atendê-la com qualidade, atendê-la com dignidade. Porque erro médico tira vidas. Erro médico estabelece uma crueldade. Então, às vezes, a situação pode ser bastante complexa. E uma terceira ponderação que eu faço, embora o Edivaldo já fez um meia-culpa aqui, é importante lembrar que esse programa, não, eu vou discordar, ele não foi vitorioso, inclusive ele é altamente questionável, porque ele custou mais de 7,1 bilhões, essa informação do portal UOL de 15 de 11 de 2018, sendo que, e aí eu acho que, espero que todos concordem que é uma injustiça e uma lástima, para dizer o mínimo, o salário em 2018 de um médico ali do Mais Médicos era de R$ 11.520,00 no papel. Sabe quanto que ficava para esse profissional? R$ 3.000,00. Sabe para onde ia o resto? O governo de Cuba. Isso é inaceitável. Então, se for para ser desse jeito, eu gostaria que tivéssemos todos aqui uma coerência em dizer, é indigno, inclusive, ao médico. Então, se forem bons médicos, não importa a nacionalidade, se tiver revalidação e se os médicos receberem justa e dignamente pelo seu salário, sou totalmente de acordo. Agora, se ficar mandando dinheiro para os amigos do rei, isso não apenas é uma lástima, mas é passivo de questionamento, fiscalização e prisão. Lembrando que os médicos não falam que eles vão vir de Cuba, tá? São estrangeiros de todas as nacionalidades, né? Celestino. Eu só estou estabelecendo um critério baseado naquilo que já foi feito no passado, né? Exatamente. E a falácia foi a mesma, né? De que não viriam médicos do mundo todo e ia se abrir para o mundo da medicina e, na realidade, fechou um acordo com Cuba, né? Desviando totalmente o foco da saúde e privilegiando o dinheiro, né? O toma-lá-da-cá entre os ditadores de Cuba e o ditador daqui do Brasil na época. Tomara que agora, com esse novo governo, com esse vice, que é médico, né? Do Lula, o Alckmin, talvez ele ia aconselhando ali, o Lula é um pouquinho, talvez ele tenha um pouco de sensibilidade, né? E o CRM não vai deixar isso acontecer, vai ter o Revalida, com certeza. Você acha mesmo que vai ter? O Alckmin, como é um vice-presidente, é médico, é conhecedor disso, ele não vai manchar só a biografia, ele não vai deixar o Lula fazer essa besteira, porque isso vai prejudicar muito, vai ter muita judicialização a respeito disso, muita gente sendo prejudicada e a saúde é importante. rodou muito dinheiro durante a pandemia, os municípios ganharam muito dinheiro e eu acho que muitos cursos de medicina foram abertos, deviam se privilegiar, né, esse governo, os atuais, né? O modelo atual de estudo da medicina no Brasil, e eu acho que poderia fazer um acordo com esses cursos aqui do Brasil, não precisava trazer médico estrangeiro, eu acho que tem capacidade... Tem um acordo, tem um acordo, quem precisa pagar o Fiesse. Sim, mas tem capacidade, com os novos cursos, tem capacidade para todos os brasileiros aí, é só orientar melhor as instituições e alocar melhor os estudantes formados em medicina, dando qualidade e privilegiando os brasileiros. Eu acho que o governo vai fazer, vai cometer o mesmo erro do passado, só que agora a vigilância é maior e temos um médico na vice-presidência. Francês. É importante a gente verificar nas manchetes diárias que o atual governo está combatendo o trabalho escravo no Brasil. Está estimulando as denúncias do trabalho escravo. Isso vai evitar a repetição do programa Mais Médicos, que o PT teve lá atrás, que na verdade era trabalho escravo. Quando você estorque do profissional oito mil reais para encaminhar para uma ideologia, para um país, você está, sim, usando o trabalho escravo. Agora, cá entre nós, a medicina, quem faz medicina entende-se que ele está seguindo para uma profissão que vai ganhar muito dinheiro, que ele vai enriquecer. Então, os conselhos de medicina dificultam a revalidação dos diplomas de médicos de outros países dentro do entendimento de que poderá haver inoperância, como você disse, algum problema com relação à saúde das pessoas. Mas, prioritariamente, os médicos salvam vidas. Então, se nós temos pessoas carentes, e daí o programa do Lula é muito meritório, eu reconheço, vai colocar médicos em todos os recantos do país. Isso é muito importante. O sofrimento das pessoas está nesses recantos que médicos nenhum dos atuais querem. Os médicos querem ir para os grandes centros, onde tem muitos exames, muita facilidade, onde se ganha muito dinheiro. E outra observação com relação a esse novo programa, além de não ser necessária a revalidação, o médico vai ser pago ali na boca do caixa. Ele vai receber. Então, pode ser que venha um médico cubano, mas ele vai receber o dele, tudo total na boca do caixa. Não vai encaminhar dinheiro para uma ideologia, para um problema, não vai explorar o profissional. Consequentemente, ele vai trabalhar muito melhor, vai prestar um serviço necessário, O Brasil precisa de médicos sim, tirar o sofrimento da população é coisa muito importante neste momento em que os serviços médicos estão custando os olhos da casa.